Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito bacana, que é dançar com música ao vivo. Toda sexta-feira aqui na nossa escola, nossa escola física, não a escola virtual que nós temos, que é o Dance Mais Online, mas sim no estúdio de dança 2 para lá, 2 para cá, nós fazemos uma prática justamente para que os alunos se familiarizem com esse ambiente de baile, que não fiquem só nas aulas. Então toda sexta-feira tem prática, mas é com música mecânica. Essa que eu vou compartilhar com vocês, essas imagens, são de uma prática com música ao vivo. Até quero mandar um abraço para a banda Forró Bodó, que faz um forró muito gostoso todo mês aqui em Joinville. E eles vieram aqui na escola então para divulgar o trabalho deles e também para animar a nossa prática. Confira as imagens. E aí Então, gostou das imagens? Você gosta de dançar forró? Então dá aquele curtir, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações de dança de salão e possam se encantar, assim como nós somos encantados pela Dança 2 e possam então abraçar e ser felizes. Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí